Olá, sejam bem-vindas, tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu trago mais uma sugestão pra vocês. Este pano de copa, olha, super facinho de fazer. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá certo? Vamos lá, então, costurar? Bom, meus amores, aqui já está o meu pano de copa, já posicionei ele aqui na máquina, né? E vamos começar, meninas. Eu vou dobrar assim, olha, e vou ensinar vocês a preparar as tirinhas aqui, tá? Vocês vão fazer assim, olha, tá aqui, olha, vai ver o direito, né, o avesso certinho, tá? Então, aqui está o meu direito, vou pegar o direito da estampada, posicionar aqui em cima e vou vir com uma costura num pezinho de máquina, ó. Passou a costurinha aqui? Vocês vão vir assim, olha, vai pegar essa menorzinha aqui, vai trazer aqui em cima, ó, passar uma costura também. Fica assim, tá? Agora, meninas, nós vamos virar pelo direito, tá? Ó, eu vou dar um piquezinho aqui, porque eu vou usar um grampo pra tá virando, tá? Mas aí, vocês usam o que vocês tiverem aí no alcance, tá? Eu vou pegar, vou virar aqui pelo direito, tá? Aqui, meninas, eu vou terminar de virar toda essa faixinha e já volto com vocês, tá? Fica assim, tá, meninas, ó. Ela deu este efeito, tá? Porque a parte de baixo é maior do que a parte de cima, tá certo? Agora, meninas, eu vou cortar quatro pedacinhos de cada lado, tá? Vou pôr aqui, ó. Dezesseis centímetros, vou cortar aqui, tá? Agora, meninas, eu vou fazer uma marcaçãozinha de quatro centímetros, ó. Vai cair mais ou menos aqui, tá certo? Marcou aqui, vai dobrar, ó. Assim, tá? Assim, vai passar uma costurinha aqui em cima. Retrocesso, tá? Ó, dobrou. Já mede aqui a distância aqui certinha com a outra. Vai passando. Ó, dobra. Todas vão ficar assim, ó, tá? Desse jeito aqui. Agora, aqui, já dá pra gente trabalhar com elas no barradinho verde, tá? Então, vamos lá. Na minha faixinha aqui, meninas, eu fiz assim, olha. Dobrei aqui onde eu vou precisar pra fazer o acabamento na lateral. Deixei uma medida aqui, olha. De quatro centímetros e meio, tá? Fiz uma marcação até aqui no cantinho, porque eu vou tá trabalhando com as minhas faixinhas inclinadas, tá bom? Peguei a régua, dei uma inclinada assim, ó. Fiz mais ou menos uma marcação, tá? Em todas elas, tá bom? Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Vou pegar aqui as minhas faixinhas e vou, ó. Esse lado aqui, que é o menor, eu vou deixar todos eles de um lado só, tá? Então, vou inclinar aqui, ó. Colocar assim. Vou vim aqui na máquina. Vou passar uma costura, tá? Lado menor. Inclinando. Aqui, meninas, olha. Eu vou tá usando a marcação que eu fiz na inclinação, tá? Deixei esse espaço aqui, olha. Nessa medida aqui, dezesseis centímetros, pra que fique mais fácil, meninas, da gente trabalhar dando esta inclinação aqui, tá? Depois, vocês vêm com a tesoura e a seta. Tchau. 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 Fica assim, tá bom? Agora, meninas, eu vou virar e vou trabalhar do outro lado. Vou usar aqui a minha marcaçãozinha, ó, da inclinação, vou vir aqui na máquina, passar uma costura. Então, vamos lá. Vou usar aqui, ó, a marcação que eu fiz aqui, tá? Posicionar assim, pra que também fique inclinado. Vou usar aqui, ó, a marcaçãozinha, ó, a marcaçãozinha, ó, a marcaçãozinha, ó, a marcaçãozinha. Assim, tá? Bom, aqui, olha, eu já acertei com a tesoura, né, já deixei tudo certinho, tá? Agora, meninas, eu vou posicionar ele aqui no meu barradinho, tá? Vou dobrar assim, ó, direito com direito. Fiz uma marcaçãozinha aqui no meio, tá? Ó, vou vir com uma costura. Assim, tá? Faço uma costura aqui, tá? Vou deixar um pouco mais largo aqui, meninas, porque eu quero deixar um acabamento na parte de baixo, tá? Aqui, meninas, olha, eu deixei este acabamento aqui do lado do avesso, tá? Agora, aqui, olha, eu vou acertar, ó, bem certinho aqui, né, e vou vir passando uma costurinha aqui, tá? Bem na beiradinha. Aqui, meninas, olha, eu vou deixar um acabamento aqui, tá? Bem, aqui, olha, eu vou fazer um acabamento aqui, tá? Passa aqui agora, tá? Agora aqui, meninas, olha, eu vou colocar o passapita, tá? Vou pegar aqui, dar uma dobradinha, vou colocar assim, ó, tá? Só pra cobrir esse cantinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, meninas, eu vou colocar um passapita também, pra tá acertando aqui esse acabamento, tá? Vou dobrar aqui, ó. Vou posicionar assim, que é pra cobrir a costura. Vamos lá. Vamos lá. Quando, meninas, vocês forem tá colocando o passapita aqui, olha, nessa parte de cima... Vocês levantam assim um pouquinho e vai acertando, tá, ó? Certo? Vai colocando assim, certinho. Ó. Agora, meninas, pra tá terminando, eu vou tá costurando o barradinho de cima, tá bom? Aqui, olha, já tá todo terminadinho, certo? Avesso, direito, tá? Certinho. Aqui, olha, eu vou passar aquela costurinha, tá? Pra tá me ajudando no acabamento. Um pezinho de máquina, viu? Dobra aqui, vou dobrar aqui em cima, ó, pra ficar este acabamentinho aqui, ó. Aqui, olha, meninas, eu vou tá usando a costurinha que eu dei, tá? Olha, fica mais fácil na hora de virar aqui, ó, tá? Conforme vocês já vão virando aqui, ele vai dobrando rapidinho, viu? Tá bom? Vamos lá. Assim, viu, meninas? Ó, parte de baixo, tá? Aqui, meninas, olha, já está todo terminado o pano de copa. Olha que graça que ficou. A sugestão, meninas, que eu dou pra vocês de preço deste pano de copa aqui é entre 12 e 15 reais. Tá certo, meninas? Bom, meus amores, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!